O torcedor vibrou muito no ginásio do SESI. A segunda vitória do Pato nesta temporada foi conquistada na noite desta terça-feira, diante do Cerrado. Foi um duelo eletrizante. Placares por período? O primeiro foi de 24 a 16, o Pato com a vantagem. O segundo, 18 a 15, uma pequena diferença, mas o time da casa continuava na liderança. O terceiro, 16 a 22, o famoso terceiro período complicado para o Pato. O quarto e último foi avassalador, 25 a 12. Vitória do Pato Basquete por 18 pontos de vantagem, 83 a 65. O destaque para o Materan, cestinha, com 23 pontos e 8 rebotes. O partido foi muito bom, emocionante. No final, eles jogaram melhor, nós nos relaxamos um pouco, mas supimos fechar o jogo no final. O Pato já contabiliza quatro jogos nesta temporada do NBB. Soma duas vitórias, seis pontos. Está em 11º lugar. A gente queria muito estrear, como a gente estreou, com uma vitória com uma boa diferença de pontos. A gente deu umas osciladas no meio. Ainda a gente está se reconfigurando, apesar de ter muita gente da temporada passada. E a falta de alguns meninos para entrar nessa rotação, mas todos que pisaram na quadra, eles deram o máximo, tentaram o máximo e contribuíram imensamente para esse resultado ser como foi. O visitante cerrado é o 17º colocado. Sua terceira derrota foi diante dos patobranquenses. Eu acho que ofensivamente o nosso time está com um aproveitamento muito baixo, se pesou muito. Os dois times têm muita energia, são times jovens, correm muita quadra, mas o Pato foi muito melhor no aproveitamento, então mereceu a vitória. O Cerrado joga novamente no dia 7 de novembro, recebe o União Corinthians. Já o Pato tem compromisso sexta-feira, às 19h30, no ginásio do SESI, contra o Brasília. Não é nada fácil, ainda mais que a gente venha de uma sequência de jogos, um desgaste, e eles estão parados ainda, eles vão ter um intervalo maior de descanso. Os que vinham hoje, desfrutaram de um bom espectáculo, das luzes, todas essas coisas. Eu acho que sexta-feira vai estar melhor, então convido os torcedores para que venham a apoiar o time do Pato Basquete. Obrigado. Obrigado.